Um ano de gestão do ministro presidente Luiz Fux. Desde a posse da atual gestão tivemos algumas mudanças na composição. Os ministros Celso de Mello e Marco Aurélio Mello se aposentaram e tomou posse o ministro Nunes Marques. Vamos apresentar agora alguns dados sobre o que aconteceu na administração do tribunal no último ano. Respostas à sociedade. Ao todo foram 129 sessões realizadas, solenes, do plenário e virtuais. 5.551 processos julgados em sessões do plenário e virtuais. Alguns destaques do último ano. Primeiro plenário virtual extraordinário, mantida a realização do concurso da Polícia Federal. Asegurada a constitucionalidade de lei que concede autonomia ao Banco Central. Referendada a eliminar para determinar ao Senado Federal instalação da CPI da pandemia. Declarado inconstitucional dispositivo que prorroga vigência de patentes no país. Declarada a constitucionalidade da vacinação compulsória contra a Covid-19. Referendada a decisão que garante a estados, DF e municípios liberdade na adoção de medidas contra a pandemia. Referendada a eliminar sobre incentivos a candidatos negros nas eleições municipais de 2020. Declarado inconstitucional o direito ao esquecimento. Cinco audiências públicas. Fundo Clima, Fundo Amazônia, Letalidade Policial, Monitoramento Prisional e Ensino Especial. Criação da Secretaria de Gestão de Precedentes para aprimorar o gerenciamento da repercussão geral, inclusive por meio da integração com os 92 tribunais do país. Acordo de cooperação com o STJ para análise de recursos extraordinários. 54 processos incluídos na sistemática de repercussão geral. Corte 100% digital. Criação do Laboratório de Inovação do Supremo Tribunal Federal, o Inova STF. Desenvolvimento do módulo de jurisdição extraordinária, que cria uma central de inteligência que monitora ondas de litigiosidade em todo o país, otimizando a repercussão geral. Intensificação da digitalização e conversão dos processos físicos em eletrônicos, que já são 99,6% do acervo total. Conversão de 100% do acervo arquivístico para o formato digital. Implantação de protocolos de fortalecimento da segurança cibernética. Ampliação dos serviços de acesso remoto, proporcionando uma conexão protegida à rede do STF. 278 novas funcionalidades implantadas em sistemas do STF. Implantação de melhorias nos sistemas de TI relacionadas às decisões judiciais. Implantação de algoritmos no âmbito da inteligência artificial para aprimorar a extração de textos de peças processuais. Internacionalização e difusão do conhecimento. Institucionalização da Agenda 2030 da ONU no âmbito do STF. Celebração dos 130 anos do STF na República. Criação da Secretaria de Altos Estudos, Pesquisa e Gestão de Informação para produzir e difundir conhecimento. Case Law Compilation, Covid-19. Publicação em língua inglesa com decisões da Corte para promover o diálogo colaborativo com decisões da Corte relacionadas à pandemia. Cite Talks, debates com especialistas que dialogam com a Corte. Primeira edição do intercâmbio acadêmico por dentro do Supremo. Parceria acadêmica e científica entre o STF, o CNJ e a Universidade de Oxford. Lançamento da Revista Suprema, destinada à publicação de artigos, traduções, resenhas e entrevistas. Reformas do Museu do Supremo Tribunal Federal, a ser inaugurado em outubro de 2021. Aproximação com a Sociedade 51.772 atendimentos realizados pela Central do Cidadão, como pedidos de informações processuais, sugestões, críticas, elogios, denúncias e cartas, incluindo HCs. Implantação da Política de Comunicação Social com o objetivo de deixar claro como funciona o atendimento à imprensa e repasse de informações. Ingressos às redes sociais, Instagram, Facebook e TikTok para ampliar ainda mais os canais de comunicação com a sociedade e criação do podcast Supremo na Semana. Criação do programa de combate à desinformação para enfrentar informações falsas e discurso de ódio contra a corte e projeto hashtag Verdades do STF para desmentidos. Combate à Covid-19 e saúde Criação de grupo de trabalho para elaboração de proposta de plano de retorno seguro às atividades presenciais 4.460 testes para monitoramento da Covid-19 1.901 respostas recebidas no inquérito vacinal que mostra que 95% dos servidores e colaboradores já receberam pelo menos uma dose da vacina contra a Covid-19 10 eventos virtuais Bate-papo com a CIS para atualização e orientação sobre prevenção e controle da Covid-19 Site especial Combate à Covid-19 sobre a atuação do tribunal tanto no campo jurisdicional quanto na prevenção dentro das instalações Publicação do boletim epidemiológico para ampliar a comunicação e transparência diante da crise sanitária mundial 2.783 vacinados na 23ª campanha de vacinação contra a influenza 3.560 testes para a Covid-19 A CIS 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 para a Covid-19